Após mais de cinco anos, Netinho de Paula voltou à TV como apresentador neste domingo, um. O sambista foi escolhido para substituir José Luiz da Atena, que se afastou da televisão por conta da candidatura ao Senado. À frente da atração remodelada, Netinho comemorou. Faz muito tempo que eu fico só nos palcos cantando pelo Brasil afora, mas não na casa de vocês para realizar sonhos, contar a história de vida do povo brasileiro e fazer as coisas que gosto de fazer, introduziu o músico no programa de estreia. Fora das telas desde 2012, quando apresentou o programa da gente na Redetve. Netinho agradeceu a direção da banda pela oportunidade e pediu que não houvesse mais compromisso com o erro do passado. É assim que a gente vai fazer nosso Brasil também um país melhor. Vocês hoje estão fazendo parte de um dia histórico na vida do negrão.